Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. A gente tem um momento preocupante da nossa sociedade em que tem aquela vibe meio de watchdogs. Tá tudo conectado e essa conexão às vezes dá um certo medo. Quando você parar para pensar que o Google está ouvindo tudo o que você fala no seu telefone e se você faz, por exemplo, comprar um óculos, dois segundos depois aparece um anúncio de óculos na sua página do Google, você sabe que a situação está ficando preocupante. E olha, parece que nem as empresas de games estão se preocupando em tentar disfarçar isso que está acontecendo. Porque, galera, a Blizzard está literalmente roubando, se planejando para roubar os dados pessoais, privados, dos seus fãs no próximo evento da BlizzCon 2019. Eles vão forçar as pessoas que participarem da BlizzCon a baixar um aplicativo que basicamente é um spyware. Ele vai roubar todos os dados imagináveis do seu telefone. E como eu falei, é obrigatório baixar esse aplicativo de spyware para poder entrar na BlizzCon. É um absurdo, é um roubo de informação e a gente precisa passar essa informação para vocês, para vocês ficarem cientes da palhaçada que está rolando com a Blizzard. Então, galera, quem falou que vocês é o Lando Central e agora eu e o White a gente vai explicar para vocês o absurdo desse roubo de informações que a Blizzard está querendo enxotar nos seus fãs, no seu público, que é quem mais deveriam estar dando atenção e respeitando, né, cara? Mano, absurdo é pouco para essa lista gigantesca, galera, que a gente vai contar para vocês de coisas que esse aplicativo, que esse spyware consegue pegar de você, velho. Isso aqui, basicamente, Lion, a pessoa, a Blizzard vai saber tudo sobre a pessoa, compras e etc. Então, assim, mano, cara, isso é muito preocupante porque isso já aconteceu recentemente, até isso aconteceu recentemente, da Epic Games ser acusada de estar usando um spyware para pegar dados da Steam, por exemplo, e rolou aquela treta gigantesca. Imagina agora a Blizzard querendo fazer com fãs na BlizzCon, velho. Não, é um absurdo, velho. E vocês vão ver que não tem motivo para isso estar acontecendo, a não ser, é claro, que eles estão querendo informações dos seus usuários, né? Então, como vocês sabem, existe a BlizzCon, que é a conferência anual da Blizzard, em que eles juntam fãs e mídia para poder falar das últimas novidades da empresa, fazer anúncios, falar de conteúdos novos e etc. E o que acontece? Foi informado no site oficial da Blizzard para a BlizzCon 2019 que todos os participantes da BlizzCon 2019 precisarão baixar o aplicativo móvel AXS antes da BlizzCon. Os seus tickets estão vinculados a um código de QR que vai ser exibido no aplicativo e ele é atualizado em intervalos regulares. Ou seja, para você entrar no evento e se manter no evento, você vai precisar ter esse app de tickets. Se você entrar na página desse aplicativo, por exemplo, no Google Play, você vai ver uma média de análise de 2.2 estrelas nesse aplicativo. E o que acontece? Ele é um aplicativo de tickets, é um aplicativo de ingressos. E você pensa, por que esse aplicativo tem uma nota tão baixa, tem análises tão negativas? Basicamente, esse aplicativo é o que é considerado como um spyware, que é um software, é um programa que está ali basicamente para pegar o máximo de informações do seu usuário e poder transformar isso em dinheiro. Como? Por exemplo, o Facebook vende um monte de anúncios na sua página. Você está vendo a sua timeline, mas do meio da timeline, na direita da timeline, está aparecendo um monte de anúncios. E o que acontece? O Facebook ganha muita grana com esses anúncios. E ele ganha mais grana ainda se ele colocar um anúncio de uma coisa que você provavelmente gosta. Vamos supor que, por exemplo, a sua mãe, que não tem nada a ver com videogames, está mexendo lá no Facebook dela e aparece, por exemplo, uma propaganda do Assassin's Creed. Qual a probabilidade dela clicar nesse link? É baixa. Agora, por exemplo, se a sua mãe gosta de cozinha e ela acaba falando isso e clicando e procurando coisas de cozinha. Se o Facebook ficar sabendo disso, ele pode colocar propositalmente anúncios de utensílios culinários, propagandas assim no Facebook, e ele tem maior possibilidade da sua mãe clicar e gastar dinheiro. E assim os anunciantes ficam felizes. É assim que esses sites ganham dinheiro com anúncios. Portanto, quanto mais informações um aplicativo ou um website tem de você, melhor é para os seus anunciantes. Porque eles conseguem informar uma data base do que você é. Hoje em dia, é engraçado, como foi dito no Watch Dogs, é bem isso que está rolando. Você vale menos do que as suas informações e os seus gostos. Porque eles só querem saber o que eles podem te vender, o que eles podem te shotar e tentar fazer o máximo de anúncios possíveis da maneira menos evasiva para você tentar gastar dinheiro com eles. Então, é uma situação bem Watch Dogs que a gente está checando. E o que acontece? O aplicativo AXS, que é um aplicativo de tickets e ingressos, você pensaria, ele não vai pedir nada demais de suas informações privadas, correto? Errado. O aplicativo foi projetado para rastrear a sua localização dentro da BlizzCon 2019. Olha só a lista absurda de configurações que ele pode ter acesso e alterar as configurações do seu celular. Olha só. Ele pode acessar e configurar contatos, localização, localização aproximada sem GPS, acessar a sua câmera, ele pode tirar fotos e vídeos do seu celular sem você mandar, ele tem informações da sua conexão de Wi-Fi, ele pode ligar o Wi-Fi quando ele quiser, ele pode receber dados da internet, ele visualiza as conexões de rede, ele pode ligar o Bluetooth. Ele pode ligar o Bluetooth quando ele quiser o aplicativo, mano. Olha que absurdo. Ele tem acesso total à rede, ele impede que o seu dispositivo durma, ele lê as estatísticas da sua bateria, ele acessa configurações de Bluetooth, ele pode executar na inicialização, controle de vibração do seu celular, modifica configurações de sistema, ele vê quais anúncios você clicou enquanto o aplicativo estava instalado, ele vê o seu endereço de e-mail, endereço de cobrança e o mais absurdo, ele vê o número do seu cartão de crédito. É um absurdo. Ele vê a marca e o modelo do dispositivo, ele vê o seu identificador de publicidade pessoal e o seu endereço de IP. Ou seja, ele vê tudo de você, ele pode controlar todo o seu celular, velho. E aí fica a questão, por que um aplicativo de ingressos, de tickets, tem acesso a essa lista abusiva de features do seu celular, velho? Só tem uma explicação plausível. É só pra mostrar um ticket, velho. Só tem uma explicação. É roubar dados, cara. Não, e aqui no site, velho, não sei se tu viu, mas tem gerenciamento de seus convidados. Tem até uma parte aqui que eles tentam passar de bonzinho, que é o seguinte, eles falam que o aplicativo AXS, ele pode fazer a transferência de um ingresso pra um amigo ou um familiar. Então eles falam o seguinte, ah, se você não pode ir, se der algum problema, você pode pegar o teu ticket e passar pra um amigo seu, super rápido, permanentemente, sem nenhum problema. Você só tem que se certificar de que você tá transferindo pra alguém de sua confiança. Tipo, tentando passar uma ideia de que o aplicativo é algo bom, caso você queira passar pra outra pessoa o ticket, uma coisa... Mostrar que é uma coisa prática, por exemplo. Mas assim, mano, de prático isso aqui pode até ser, mas olha o tanto de... Tipo, não é benefícios tudo que ele tá roubando de você, que ele tá acessando de você, tá ligado? Isso aqui claramente é a Blizzard querendo ver o perfil do público dela pra poder enxotar a microtransação depois. Ah, é? Nosso público gosta de comprar uma microtransação, então vamos aumentar umas lootboxes pra eles comprar, tá ligado? É tipo isso, velho. E isso é foda, velho. Eu acho que a BlizzCon já tá meio que manchada por causa desse aplicativo, velho. Manchada, cara. Isso daqui é uma rede, isso daqui é uma armadilha pra pegar os seus fãs, as pessoas que gastam dinheiro com a Blizzard, e fazer com que os fãs gastem mais dinheiro ainda. Olha só que absurdo. Tá, mas como é que faz pra impedir isso aqui? Porque assim, é obrigatório. Então a pessoa vai deixar de ir na BlizzCon porque não vai poder entrar, porque não vai botar o aplicativo? Olha, eu não sei contar você, mas eu acho que é menos perigoso você não ir pra BlizzCon e não ter o seu número de cartão de crédito roubado do que você aparecer nesse evento e depois sofrer fraude de cartão de crédito, né? Melhor mesmo? Não, mas eu digo, por exemplo, depois que essa notícia tá saindo na mídia, tipo, a Blizzard não falou nada sobre isso ainda, tá ligado? É claro. Tipo, eles vão continuar colocando esse aplicativo? Claro, é o plano deles. Olha só, a Blizzard tá tão... E ninguém vai conseguir não usar isso lá. Não. Então as pessoas estão sendo obrigadas, não vão conseguir não usar. Não, é obrigatório. E não tem o que fazer, tá ligado? Obrigatório. A não ser que 100% das pessoas desista de ir no evento, o que não vai acontecer. Não vai. Tá tão no plano da Blizzard que, olha, a Blizzard vai colocar beacons de Bluetooth durante a BlizzCon 2019, e isso vai liberar acesso total ao seu Bluetooth por causa do aplicativo. O que vai fazer com que o aplicativo saiba aonde você está, mesmo que você desligue o seu GPS, cara. Eles não precisam de GPS, eles não precisam de satélite, eles vão utilizar Bluetooth pra saber onde você tá andando. O aplicativo, ele liga o Bluetooth do seu celular, né? Exatamente, ele vai poder se ligar aos Bluetooth que estão espalhados pela BlizzCon pra ele saber onde você tá andando, cara. Fora isso, tem a função de ajustar a configuração do sistema, que vai permitir que ele liga o Wi-Fi, ligue o Bluetooth e até ligar o GPS. Mas, como eu falei, não precisa do GPS. A questão é que essas permissões vão estar rolando sempre em segundo plano. E esse acesso à rede permite que ele envie os seus dados, como seus contatos, seu histórico de localização e diversas outras informações pessoais pro Wi-Fi e pro Bluetooth da Blizzard. Ou seja, a Blizzard vai saber quem são os seus contatos, seu histórico de locais que você foi, etc, velho. Eles podem saber, tipo, ah, essa pessoa tem tais amigos e essa pessoa foi em tais locais recentemente. E já tem uma database dos locais que você frequenta, velho. E isso, olha só, quase todos os dados são compartilhados com outras empresas, como Facebook, DoubleClick e Google, sem ser anonimados ou agregados. Porque, olha só, o aplicativo AXS compartilha informações com infinitos clientes e serviços. Meu Deus. Tem aqui um trecho da política do aplicativo em relação a isso. E ele fala aqui, abre aspas, Reservamos-nos no direito de compartilhar as suas informações pessoais com os nossos atuais ou futuras entidades afiliadas, subsidiárias e empresas controladoras. Também podemos compartilhar as suas informações pessoais e outras informações com terceiros confiáveis, como nossos parceiros, patrocinadores ou afiliados e subsidiários e outras entidades relacionadas para fins de marketing, publicidade ou outros fins comerciais. E podemos, ocasionalmente, permitir que terceiros acessem determinados sites para fins de marketing. Ou seja, o aplicativo, olha, isso daqui é trecho de política de privacidade deles. No trecho de política de privacidade eles já estão falando, vamos pegar suas informações e vender para qualquer filha da puta. E nem vender, velho. Nem vender. Isso daqui é um aplicativo de ingressos e de tickets, correto? Ou seja, quantos eventos pelo mundo podem não estar utilizando? Esses caras não fazem, né? Sim, eles vão lá e falam, ó, você que está fazendo evento aí, não sei, de anime, vai ter uma conferência de anime, bota a galera para baixar esse aplicativo e eu vou pegar todos os dados deles e vou mandar para vocês, beleza? Tipo, é uma troca de favores, entende? Você estava me perguntando por que a Blizzard está fazendo isso, porque é uma troca de favores. Eles obrigam as pessoas a baixar esse aplicativo, ou seja, a galera do aplicativo vai ganhar download, com download ele ganha dinheiro de anúncio, correto? E em troca a Blizzard ganha todas as informações privadas das pessoas que vão na BlizzCon. E as pessoas que vão na BlizzCon são as pessoas que gastam dinheiro com a Blizzard. São os retardados fanboys que estão gastando centenas de dólares para participar de um eventozinho medíocre que vai lá e fala de Diablo Mobile. Então, mano, é literalmente cair em cima dos fãs mais dedicados da Blizzard e roubar os seus dados no pior momento possível. É um absurdo, é uma cara de pau, esses caras são uns desgraçados. Como que pode estar rolando isso, cara? Mano, e mesmo que você confie 100% na Blizzard com os seus dados, isso nada impede do aplicativo pegar esses dados e passar para outras empresas como está escrito na política deles, cara. Eu acho que isso é o pior, porque não é a Blizzard que está pegando ali informações suas. Agora qualquer um, qualquer empresa, a sua informação pode estar no Facebook agora, tá ligado? Pode estar em qualquer lugar, velho. A empresa disse que se reserva o direito de compartilhar com qualquer um dos afiliados lá dela, patrocinadores e etc. Que parceiros. Mano, isso é ridículo, velho. É ridículo, é um absurdo, velho. Não, e se você entrar, como eu falei, se você entrar na Google Play e ver as análises do aplicativo AXS, você vai ver um monte de comentários negativos e pessoas falando que é uma fraude, é um spyware, a pessoa ali sofreu fraude de cartão de crédito. Ou seja, está roubando os dados dele, cara. Isso está acontecendo, a Blizzard está participando disso. E você não tem opção, como por exemplo, com a parada da Epic, que ela estava pegando dados da Steam e seus dados lá da Steam, que você pode simplesmente ter a opção de não baixar. Tipo, você não baixa, você não vai ter, entendeu? E a BlizzCon não tem isso. Se você vai, você vai ter que baixar, senão você não entra. Isso que é o mais ridículo, tá ligado? Da onde saiu essa ideia de botar que é obrigatório você utilizar um aplicativo spyware, mano? Mano, isso está na gringa, a galera já está caindo, matando. E olha, eu não duvido da Blizzard mudar isso até o lançamento da BlizzCon, velho, em novembro. Porque, meu Deus, isso aqui é pesadíssimo. Eu acho dificílimo, velho. E eu recomendo a galera que, se alguém aqui da Central pensava em ir na BlizzCon, eu não sei, mano, eu não iria, tá ligado? Eu estou fora. Pelo amor de Deus, mano. Se você vai para a BlizzCon de alguma maneira, se você está nos Estados Unidos e pretende ir lá, mano, cancela essa porra, velho. Pelo amor de Deus. Deixa eu mandar um recado para a Blizzard aqui, ó. Caso vocês vejam esse vídeo, por favor, não mande convite para a gente para a BlizzCon, tá? Valeu. Eles não mandam nada, não mandam nem caixinha se a gente vai mandar convite, cara. Eles querem mais é que os criadores de conteúdo do Brasil se fodam. É assim que a Blizzard funciona hoje em dia. E, cara, eles querem não só que os seus criadores de conteúdo, que os seus fãs se fodam. Sério, que tipo de empresa tem a cara de pau de obrigar os seus fãs a participar do seu evento e baixar um spyware no celular, mano. É uma falta de vergonha na cara. Vocês são uns desgraçados. Vocês não merecem o que vocês têm. Vocês saíram de uma das melhores desenvolvedoras de game para uma das piores companhias da América. Vocês me dão nojo. Vocês merecem as 800 demissões e vocês merecem a queda na bolsa de valores que vocês estão recebendo. Eu espero mais que vocês vão para a falência, mano. Porque vocês têm a cara de pau de querer roubar os dados dos seus consumidores e obrigar eles a baixar esse aplicativo porco, nojento, para vocês poderem ganhar dinheiro de anúnciozinho e meter microtransação em jogo, mano. Porque isso daqui é um jogo de interesse, White. Eles querem saber quem você é, aonde você vai, quanta grana você tem, qual o seu cartão, com quem você fala, para poder saber, ó, essa pessoa é de tal lugar, gosta disso, disso, disso. Então, eu posso meter tanta microtransação em tal game que eu sei que ela vai comprar. Entende? É literalmente isso. E é um absurdo o que está acontecendo, cara. É um absurdo. Em 2019, os caras numa situação complicadíssima e eles fazem uma cagada dessas. Então, galera, na moralzinha, se você vai para BlizzCon, se você planeja para BlizzCon, cancela essa bosta, mano. Vai gastar dinheiro com qualquer outra coisa que vai ser bem mais útil o seu dinheiro e o seu tempo. E mesmo que seja o bilhete virtual para ficar vendo as conferências lá, ao vivo, não dá dinheiro para essa bosta, mano. Eles não merecem um tostão. Eles têm mais é que se fuder mesmo, mano. Esse povo não tem vergonha na cara, não tem respeito pelo consumidor e está querendo te fuder. Então, a gente tem que botar para fuder com eles também. E eu quero saber a sua opinião sobre essa notícia patética e ridícula que está acontecendo aqui sobre a Blizzard. Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre esse absurdo que está rolando. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui da Central, beleza? Enfim, galera, quem falou para vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais, valeu.